A semana turbo do Big Brother Brasil acabou, chegou ao fim ontem num domingo né Vale ressaltar que o paredão foi formado ontem e o eliminado será amanhã aí na terça-feira E já temos aqui pessoal, enquetes atualizadas com resultados aí Indicando quem vai deixar o Big Brother Brasil entre cara de sapato César e Nicasio amanhã na terça-feira O cara de sapato com 40.01% e o Fred Nicasio com 42.80% Agora uma coisa que eu não estou conseguindo entender aqui é Ou porque o cara de sapato está com esse tanto de porcentagem pessoal? É possivelmente para deixar também o reality show Será que o cara de sapato vai acabar ultrapassando o Fred Nicasio? E tomando a posição aí de Nicasio no primeiro lugar para ser eliminado pessoal É, o jogo está complicado O Fred Nicasio pode se dizer que pode empatar aí com o cara de sapato a qualquer momento aí né Entrando em uma disputa acirrada feia com o cara de sapato para ver quem sai do reality show Agora se o BBB pessoal eliminar o César Black aí no lugar de Nicasio Será muita safadeza viu Porque o César não tem porcentagem nenhum para deixar um reality show Possa ser que eles podem manipular aí e tirar o cara de sapato no lugar do Fred O que eu acho muito injusto né por sinal Mas então já comente aqui logo abaixo deste vídeo o que vocês acham Quem deve sair do reality show e por que Valeu e até a próxima aí